Ô, americano, utilidade pública, papai. A nova CNH entrou em vigor no Brasil a partir do dia 1º de junho, tá? Portanto, o que você precisa fazer? Será que muda alguma coisa? Será que você tem que tomar alguma providência? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje de utilidade pública aqui no canal para esclarecer todas as dúvidas das pessoas que têm que trocar de habilitação daqui a pouquinho, né? E não sabem como proceder. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, americano, duas coisinhas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Você que é inscrito, confere a sua inscrição. Você que nunca foi inscrito, se inscreve porque você ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui e manter o canal ativo no YouTube. Segunda coisinha. Se você puder e se você quiser, que é o mais importante, apoiar o canal. Tener visto que o YouTube não é uma plataforma muito legal para o produtor de conteúdo, a gente faz um sorteio de duas motos, tá? Acontece uma vez por ano. Esse sorteio está online. Visita lá a nossa página, soumaiscusto.com.br. E ao adquirir um número, você concorre às duas motocicletas. Essa Savage 650, Suzuki Savage, toda customizada, regulamentada. E essa Dragstar 650, prata, linda, maravilhosa. Dá uma força pra gente, se você puder e se você quiser, beleza? Carteira nacional de habilitação. Aquela que lhe permite conduzir o seu veículo por aí. Mudou. E mudou, aparentemente, para melhor. Então, eu tenho sete perguntinhas aqui que eu tenho certeza que são dúvidas de muitas pessoas. A primeira delas é o seguinte. Os condutores precisam fazer alguma coisa para trocar de habilitação? Ah, minha habilitação é antiga. Não tem problema nenhum. Você só troca a sua habilitação no dia que ela vencer. Se ela vai vencer daqui a cinco anos, é daqui a cinco anos que você vai pegar a nova habilitação. Se ela vai vencer semana que vem, é semana que vem que você vai pegar a nova habilitação. Se ela vai vencer nesse meio tempo, é nesse momento. Não precisa se preocupar. Não vai mudar nada em relação a isso. O que acontece com a CNH atual? Não acontece nada. Ela não é invalidada. Ela vale até o dia da sua data de vencimento. Normal, como se nada tivesse acontecido. O documento, a nova CNH, ela é física ou digital? Assim como acontecia com as últimas versões da CNH antiga, a nova CNH tem essa opção. Você pode tê-la física e levar dentro da sua carteira, ou simplesmente você pode optar pela forma digital. Que é você baixar um aplicativo chamado de Carteira Digital. Está aparecendo aqui na tela para vocês. E nesse aplicativo você tem todos os seus documentos necessários para o trânsito. Você tem a sua carteira de habilitação. Você tem o documento de todos os veículos que você possui. Se você tem um carro e uma moto, você tem o documento dos dois. Você pode exportar esse documento. Você pode mandar para um amigo que vai pilotar a sua moto, por exemplo. Em vez de entregar a cópia física, entrega a cópia digital e fica tudo no celular. O pessoal fala assim, se acabar a bateria do celular, se eu perder o celular. Mantenha as duas cópias. Mas é a mesma coisa se você perder a sua carteira, se a sua carteira for roubada. Você não vai ter a cópia física. Então, na realidade, a cópia digital vem com uma garantia a mais. Se você perder a sua habilitação física, você não fica sem dirigir. Você dirige com a digital. Então eu recomendo para todo mundo baixar esse aplicativo e ter as duas. Tem a forma impressa e tem a forma digital. É vantagem para todo mundo. Como será esse novo modelo da habilitação digital? Bom, está aparecendo na tela aqui para vocês, pessoal. Na página principal não muda muita coisa, não. Você tem um papel moeda. Você tem lá escrito República Federativa do Brasil, Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito, Carteira Nacional de Habilitação. Então você tem a tradução do documento para duas outras línguas. Uma delas é o inglês. Então você vê ali, Carteira Nacional de Habilitação barra Driving License. O que é bom nisso aí? Para quem vai para o exterior, você pode pilotar moto ou carro com a sua carteira de habilitação no Brasil. Sempre foi assim, tá? Não muda nada. Você lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pilotar com a sua carteira de habilitação válida, se ela não estiver expirada. Não precisa fazer carteira internacional, não precisa fazer nada. Nunca teve essa exigência, tá? Mas a carteira nova, ela facilita porque ela já vem a tradução para a língua nativa do país, o que vai facilitar a interpretação do agente de trânsito se você for parado em uma blitz ou alguma autuação de trânsito no país estrangeiro. Então é vantagem isso aí. E as demais informações são o nome local de nascimento, data de emissão, validade, a categoria, tá? Você tem também o documento de identidade com o órgão emissor e a unidade federativa. Você tem o CPF, tem o número da carteira, que seria o número do registro. Você tem a categoria de habilitação, em qual categoria que você se enquadra. Nacionalidade e filiação. Na parte de trás da habilitação, pessoal nova, o que a gente vai ter? Um quadrinho com indicativo da categoria do veículo que você está habilitado a pilotar. E você tem também o desenho do veículo. Então você vê aí que tem o ACC, que são todos aqueles veículos abaixo de 50 cilindrados, né? Os ciclomotores. Você precisa de uma habilitação para pilotar esse ciclomotor. Ele não é isento de habilitação, tá? Você tem ali categoria A, A1, B, B1, C, C1, aí continua, né? D, D1, aí tem outras categorias aí que são de veículos mais pesados. Mas o que importa para nós aqui? Vamos falar da categoria A e categoria B, que está aparecendo na tela aí. Teve uma confusão muito grande, né? Quando se implementou essa categoria A1 como se ela fosse uma exigência. E não é. Na realidade, continua da forma que está. Pode ser que lá no futuro algo vá mudar. Mas por enquanto não mudou nada. Ela continua valendo A para moto, né? Acima de 50 cilindrados, vamos colocar assim. E B para carro, que é automóvel de passeio. Tá? Então, cara, carteira A vale para todas as cilindradas de motos. Inclusive para as abaixo de 50, vamos colocar assim, né? E carteira B vale para todos os tipos de carro, de automóveis, né? Não vale para veículo de transporte, né? Mas vale para automóvel. A categoria A1, ela existe em outros países. Principalmente em países europeus, tá? Que são para motos com cilindrada mais reduzida. Mas aqui para nós não existe, tá? Se isso for mudável, vai ser lá na frente. Então a gente não tem que preocupar com isso agora, não. Eu espero que nunca mude. Mas vamos esperar o que vai acontecer. Quais são os idiomas da carteira, da nova carteira? Inglês, português, né? Português principal, inglês e também espanhol, que cobre a maioria dos países do mundo, né? Tendo em vista que os países, quase todos falam inglês. Os países latino-americanos, que nós fazemos parte aqui do Cone Sul, são países que falam espanhol. E você fica com a carteira que ela vai ser entendida no mundo inteiro. E isso é uma melhoria significativa. Uma pergunta que é pertinente e que é corriqueira é se a nova habilitação melhora a segurança da habilitação. E a resposta é que sim, tá? O novo documento tem mais dispositivos de segurança do que tinha o documento anterior. Tem uma tinta especial fluorescente, que brilha no escuro. E tem itens visíveis apenas com luz ultravioleta. Tem um holograma na parte inferior do documento, o que dificulta as suas falsificações. Então, quais são as situações que permitem a pessoa pedir a nova CNH? Primeiro, quando a velha CNH vencer, tá? Quando for a data de vencimento, quando ela expirar, você vai receber uma nova. Mas também você pode receber, quando você for a primeira habilitação e você trocar a permissão, aquela de permissão de um ano, pela habilitação oficial, você vai receber a nova CNH. Se você adicionar uma categoria e precisar ser impressa uma nova CNH, já será impressa esse modelo novo, que começou no dia 1º. Se você perder a sua habilitação antiga e precisar emitir uma nova CNH, você já vai receber a nova CNH, que começou no dia 1º. Quando houver reabilitação do condutor, se ele perder a habilitação e tiver que fazer outra, vai vir a nova também. Se houver algum erro de impressão na habilitação antiga e for solicitada uma nova, já virá esse novo modelo. E, por último, na substituição do documento de habilitação estrangeira. Pessoas que venham de outro país com documento estrangeiro e que, porventura, solicitem o documento brasileiro, já receberão esta nova habilitação. Para que você possa utilizar a carteira digital, você tem que baixar o aplicativo Carteira Digital e escanear esse QR Code que aparece na parte de trás do documento de habilitação. Então, lembrando que esse QR Code já existe desde o ano de 2017. Todas aquelas habilitações que foram emitidas a partir do ano de 2017 possuem esse QR Code. E se você quiser já usar a habilitação no modo digital, eu uso há muitos anos, você simplesmente pega esse documento que foi emitido a partir do ano de 2017, se o seu foi, e vai usar o aplicativo Carteira Digital, escanear o QR Code e colocar essas informações todas no seu celular. Beleza, americano? Então é isso aí, é utilidade pública. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.